Com licença, muito obrigado pelo tempo para esta entrevista. Esta entrevista tem a ver com um centro de dramaturgia contemporânea que está a ser criado pelo Teatro Académico de Gelo Vicente e pelo curso de estudos artísticos da Faculdade da Universidade de Coimbra. Eu vou fazer uma pergunta sobre a tua formação. Tu vens da Argentina e fizeste uma formação em dança. Podes falar um pouco sobre o que é que aconteceu na Argentina e porque é que saíste da Argentina depois para os Estados Unidos? Como é que foi esse movimento, em termos de formação pessoal? Bom, eu comecei a bailar quando era pequenita, com 8 anos, ballet, essas coisas assim como muito tradicional, mas com a dança clásica não me senti muito cómoda quando era criança, porque tinha 8 anos, porque era uma forma muito anticuada, com muito dolor. Então deixei de estudar dança clásica, deixei 2 anos de estudar, comecei com 10 de volta e comecei já com as duas coisas, com dança contemporânea e com dança clásica, mas com uma orientação mais a ser contemporânea. E daí estive, bom, esse processo natural de que um baila é pequeno e depois se segue tomando. Na Argentina não foi nenhuma escola, simplesmente tomé meus professores. Foi uma escola de um grupo que se chamava Núcleo Dança, que era uma escola que existia no momento, que era um grupo independente que girava muito na Argentina naquele tempo. E tinha umas maestras que se chamava Margarita Valle e Susana Tambuti, que ainda se são muito activas na escena já, mas bom. E porque a escola nacional era terrible. Primeiro que não entré, segundo que se hubiera entrado me hubieran echado. E depois comecei a fazer minhas próprias coreografias, tinha meus grupitos e, bom, com 18, 18 aos 20. E depois, bom, em um ponto senti que toquei o techo porque não havia muito para fazer na Argentina naquele momento. Estava no barrio nacional e estava sempre, bom, realmente não havia uma escena independente com subsidios. O único que você pode fazer como bailarino nas musicales. Então, bom, me fui. Primeiro me fui a Holanda. O primeiro lugar que me fui foi a Holanda. En Holanda também tomé clases porque para mim, eu, nesse momento, com 21 anos era vieja. Eu pensava na Argentina que não podia ser uma escola, porque que aos 21 anos a escola tinha que estar terminada. Então, nem se me ocorreu meterme em uma escola porque pensava que era anciana já. E segui estudiando, mas, bom, o bom é que na Holanda tem muito bons professores e tem muito bons lugares para entrenar. Então, eu podia, um, pode elegir seus professores, entrenar todos os dias, trabalhar de lo que pudiera. E assim, bom, hice uma formação bastante autodidacta nesse ponto, né? Bastante independente. E finalmente, num momento, eu fui a Nova York e estive em Cunningham, na escola de Cunningham. Que era, bom, que a escola de Cunningham é muito sencilla. Uno tem que entrar nessa escola sabendo perfectamente o que faz porque não explica nada, né? Ou seja, é uma hora de treinamento, uma hora e meia de treinamento por dia, mas super forte. Seis vezes por semana. Puro Cunningham. Pero, bom, a mim me interessava muito a sua concepção da escena e seu trabalho com John Cage e não tem nada que ver com o que eu faço, mas realmente me parecia como um momento muito interessante. E isso foi como o que eu aprendi como bailarina, que foi o que depois eu cheguei a coreografia. E de coreografia não estudiei. Ou seja, não comecei. Já na Argentina comecei a fazer coisas... Bom, sim, estudiei, em realidade. Estudei com Susana Tambuti, que era esta que era professora da Universidade de Filosofia, que ensinou coreografia na Universidade de Filosofia. É raríssimo. Mas, bueno, Susana era realmente muito boa ensinando crítica também. Enseinava coreografia e ensinava crítica, porque não existia a crítica para a dança, quase, na Argentina. E era muito interessante porque vimos muitos vídeos. Eu tinha um arquivo muito grande. Então, na Holanda eu segui com essa autodidacta de pesquisa e investigação, porque tinha, agora o cerraram por o corte de subsídios, um instituto de teatro muito bom, com uma biblioteca incrível de teatro e dança. Então, você pode ir todos os dias e olhar material de tudo o que estava passando na Europa nos últimos 20 anos. Era realmente muito bom. Então, eu tive a oportunidade de ter diferentes influencias. E, em um momento, eu volví a fazer meu trabalho na Holanda. Porque tinha um lugar para fazer residencia. E tinha um estúdio para mim. Ou seja, não tinha subsídios, mas tinha realmente umas condições para uma pessoa jovem, que não tinha realmente muito, que já está começando, eram muito bom as condições. Tinha como um pouco de dinheiro técnico, ou seja, mas não realmente algo assim, e substancial, digamos. Mas, com todas essas coisas, comecei a armar um pouco a minha estética, o que me interessa, não é? Ou seja, depois foste para mim. Sim, isso foi uma incidência de quando eu ainda era bailarina, porque isso mantinha como paralelamente, queria bailar com companhias. E, bueno, comecei a fazer meu trabalho, uma coisa do lado do outro, não é? E, em um momento, audicioné para... Bom, eu estava em Berlim antes, estive na 94, e me enamoré da cidade, queria estar na... Mas não encontrei nenhum trabalho, porque não havia muito. Estavam nas operas, e havia muito pouca dança independente subsidiada, não? Então, eu disse, bom, tenho que encontrar algo. E, justamente, vi uma audição para Berlim, com uma companhia española, ou seja, o Sege Laberte, é um corredor catalão, e me fui trabalhar com ele. Então, eu fiz a audição, entrei na companhia e me fui trabalhar com ele. E, bom, me enamoré de Berlim, me seguí enamorando de Berlim, não tanto da companhia. E, bom, eu vivi entrei em Amsterdã e Berlim, e decidi voltar a Amsterdã por um momento, porque tinha uma apresentação com o meu próprio trabalho, a primeira apresentação que fazia. E, depois disso, senti que não tinha mais nada que fazer aí, tampouco, e me fui a Berlim. E, quando me mudé a Berlim, me mudé um pouco sem nada, ou seja, me mudé assim, me gostava da cidade, não tinha trabalho, não tinha casa, ou seja, mudé, me quedé vindo com a casa da Ruth, da chica que vi, ou seja, coisas como um quarto do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, assim, muito precário tudo, não? E, bom, porque me gostava tanto da cidade, eu acho que começou a funcionar, não? Quando a gente gostava de estar em Amsterdã, depois as coisas foram funcionando. E, nesse sentido, foi como que a vida seguiu seu curso, não? Ou seja, me mudé aí, ou seja, segui bailando com companhia, depois, em um momento, decidi que não queria bailar mais, e essa foi a decisão mais importante que tomé, bom, em minha vida, acho que é a maior parte da minha vida, de Argentina, com respeito a minha trabalho, não? Que, disse, não, para que vou sair bailando se realmente não quero bailar, quero dirigir, não tinha sentido seguir mantenendo isso paralelamente. E como bailarina, nunca encontrei nada que realmente me gostara, tampouco, não veia por que tinha que ser sustento de minha vida. Ou seja, era muito mais difícil ganharse a vida como bailarina que trabalhando em um bar, pensé, não? Ou fazendo catering em Nova York, porque, nesse momento, eu venia de Nova York, que estava como comutando todo o tempo, não? Então, em Nova York tomava clases, estudia, para mim, Nova York era uma uma espécie de escola de vida, era como um input criativo, ou seja, não me interessava tanto por a cena da dança, mas por o que passava na cidade, ou seja, e porque era, se havia quedado muito em 80, com respeito a dança europeia para mim, não era o tipo de dança que me interessava como, como, generar, e nem sequer tomar parte, como bailarina. Então, de aí, nesse momento, quando me quedo em Berlim e me fui quedando, bueno, estive sete anos, estive vindo de Nova York, ou seja, realmente três meses em Berlim, três meses em Nova York, então, assim como, mas coisas se foram dando dessa maneira que, bom, estando na cidade, ou seja, foi um momento que quando deixei de bailar, deixei de ensinar também, porque deixei de ensinar na escola, havia uma escola, uma das poucas escolas de dança que havia em Berlim, nesse momento, que siga estando, já mais detalhes, ensinava aí, deixei de ensinar, colégio me echaron, produção de personal, e me disseram, não temos dinheiro, e foi muito bom para mim, na verdade, porque, bom, vou fazer somente isto, vou coreografiar e vou tentar fazer isto, então, como não tinha dinheiro, tampouco tinha muita pressão, não? Então, podes dar-nos dois momentos muito importantes que aconteceram em Berlim e que marcaram a tua carreira e que fizeram com que a tua carreira se desenvolvesse, se calhar com mais... Bom, não foi a primeira obra que fiz, que foi como a minha primeira obra que mostrei, não? Depois trabalhei muito, porque não tinha dinheiro, eu queria trabalhar, trabalhei dois meses sem dinheiro e todos os dias, como seis horas por dia, não? Ou seja, era uma explotadora, eu meia bailarina, ou seja, eu bailava também, mas... Mas, bom, não tinha... e, bom, queríamos fazer todos, não? Era um plan que, como estava tudo claríssimo, não tinha... quando entra os tickets, se reparte o dinheiro, todo mundo estava contento com essa ideia, não? Ou seja, era bastante jovem também, tinha 27 anos, e, bom, fiz este trabalho, ou seja, que funcionou muito bem, era em um lugar, em Bauhaus, em Inchstrasse, que agora se transformou mais como num teatro com mais difusão, naquela época era um pouco como uma espécie de teatro do barrio, que tinha muito boas condições, mas que era bastante acessível, não? Então eu fui e falei com a gente, falei, posso apresentar algo? Me dieron um lunes e um martes, uma fecha é impressionante, mas, bom, então, se tornou completamente, estávamos sold out, não sei como eu consegui tudo isso, porque não sei, não tinha realmente... ou seja, realmente tinha muita gente, e essa obra gostou a outra gente que estava no teatro em Halle Schnufre, que depois foi o Howe, e depois, como apresentaram depois os próximos trabalhos, então, isso já era um teatro mais, para a cena independente, um bom teatro, não? Então, aí eu comecei a entrar nesse circuito da cena independente, Sofía Encel, e, bom, naquela época, e aí foi como o kick que começou a estar, e para mim, o cruzado foi justamente isso, que quando decidí não fazer outra coisa que coreografiar, não? Ou seja, que foi todo o momento que passou isto, não? Que se está obra, e, bom, uma coisa chegou a outra, que eu comecei realmente a trabalhar na cena independente, eu comecei a ter muito tempo, não tinha... sem dinheiro, que na Alemanha é uma loucura, mas tive muita prensa, ou seja, sempre havia muitos artículos, ou seja, havia artículos, ou seja, na esta revista, Baleta Intentanza, que tinha feito um artículo enorme sobre o trabalho que estava fazendo, os diários locais, então, como, os teatros estavam cheios, ou seja, sempre, quando fazia algo no Sofía Encel, teníamos que ser, ou seja, 200 pessoas estavam cheios, ou seja, na verdade, não podem ser 200, porque não têm permissos, mas sempre havia como 105, era como bastante... funcionava muito bem com o público, e funcionava muito bem na cena, ou seja, tinha muitos colegas que gostaram do trabalho, então era como uma coisa que gerar dentro da escena independente, ou seja, e essa decisão de não fazer outra coisa foi muito boa, foi muito dura, tive meses sem... me cortaram a luz, porque não tinha dinheiro realmente, ou seja, não tinha luz, não tinha telefone, mas realmente foi sentir que tomava como riendas de o que queria ser e de minha vida e não tinha uma decisão clara, então, depois disso, e isso foi realmente o melhor que podia ter feito, e depois, no ano 2003, sim, 2002, depois empecé a trabalhar em 2003, conheci a Matias Lilienthal, que foi o director do Howe, e eu comecei a trabalhar com o Howe, e esse foi um teatro que também, ou seja, me ajudou muito para minha carreira, ou seja, fizemos peças que funcionaram muito bem, como Hello Nerd, comecei a trabalhar com uma comunidade de chicos árabes que conheci por meio do teatro, por meio do Fox, e nesse momento eu estava trabalhando com todo mundo, comecei a trabalhar com a Shavune, ou seja, se deu um fenômeno raríssimo que... que comecei, ou seja, da escena independente e realmente de ser muito, mas muito underground e trabalhar sem nada, a trabalhar com os teatros mais grandes, e se foi dando, assim, não sei, como... quase entrando em projetos chicos, em teatros grandes, em teatros grandes, em teatros grandes, não? Mas foi realmente uma... gerada por o trabalho mesmo, não? Ou seja, mas em 2003 fizemos uma obra que foi um êxito, foi um hit, que foi site specific, que foi um edificio, não? Ou seja, era um shopping center que, nos 30, era... pertenece a uma família judia, que se chamava Kaufa Siendorf, era muito conhecida, era como uma família muito rica nessa época, e foi expropriada por os nazis, e depois os nazis fizeram um shopping da União na época, nos 30, e depois da guerra, quedou do lado da Alemanha Democrática, esse edificio tem muita história, e se transformou um instituto da moda na Alemanha Democrática, uma coisa raríssima, mas, mas, era um edificio que era como um... era emblemático, estava no meio... está ainda, e está vazio ainda, no meio de Mite, cerca de um parque, todo mundo conhecia, todo mundo queria entrar, mas não era como... estava vazio, não? Então consegui, porque, não sei, a agência que fez pegar o edificio, gostou do projeto que me apresenté, que era fazer um... como uma... uma... uma dura duração, nesse... nesse edificio, como que começava às 5h da tarde e terminava... às vezes às 5h da manhã, não sei... e esse... esse projeto funcionou incrívelmente bem, foi... e depois se transformou na obra de teatro, que foi produzida pela Jauvinha, foi a primeira obra grande, produzida pela Jauvinha, então passou tudo ao mesmo tempo, não? Ou seja, comecei a trabalhar com um teatro como Jauvinha e um teatro de cinema independente como o Hau, que era... eram duas coisas completamente diferentes, não? Então, isso me deu a possibilidade de trabalhar, por um lado, fazer um trabalho como, bom... esta obra de Back to the Press girou quatro anos, girou por todo o mundo, realmente estuvo em Asia, nos Estados Unidos, e era um... generou um trabalho que é muito de teatro, não? Ou seja, que é mais como para um público de teatro, e um trabalho mais social, como o trabalho que fazia com o Jauvinha, que é uma mezcla de trabalho social e arte, que... pero que, bom, que também essas obras que fiz com ele... com ele porque foi como ideia sua, eu no princípio disse, não quero trabalhar com chicos, e não quero... me parece, não... eu estava trabalhando com os chicos, mas foi uma coisa como... foi um incidente, vim com uma obra de Fox News, foi um projeto que ia aos barrios, era como... levava ao teatro dos barrios, se chamava, e esses chicos estavam aí, me perguntaram se fazia algo com os chicos, e eu disse, bom, eu dei uma coreografia chiquita, eu dei uma coisa assim, e depois esses chicos estavam tão enamorados, estavam assim como, ah, queremos bailar, então terminamos neste barrio, sendo na escola, nos dieron um aula e trabalhamos aí no aula, tínhamos nossa sala de ensaio no aula da escola e trabalhamos com os meninos, mas eu não pensava fazer nada depois com os meninos, parecia muito difícil fazer nada com os meninos, porque é um barrio difícil, são famílias, algumas não estão muito bem integradas, não entendia como sacá-los aí e meter-los em um teatro, em Croixberg, mas um teatro muito lindo, Arnouveau, e com um público que na sua época era muito burgues, depois mudou, ou seja, com esta direção mudou, me parecia algo como super alien, estranjero, raríssimo, ou seja, não, mas finalmente como decidí, num momento quando tuve esta proposta, esta obra, porque se enteraron que eu estava trabalhando com esses chicos, ou seja, a gente sabia, e disseram, ah, por que não fazes uma obra com esses meninos? E depois pensei que, bueno, realmente é que os posso ajudar, porque havia chicos que tinham problemas de deporte, as famílias se tinham sido deportadas, se haviam puesto em aviones às 5 da manhã e nos mandaram ao Líbano, que a mitad da família nunca estive no Líbano, ou seja, então pensei, bueno, se pagamos os ahogados, se este projeto pode ajudar a que se queden e se puedan integrar, porque eles estavam integrados, esta família estava super integrada, tem mais que, bueno, não tinham papeles, e isso pode mudar algo na vida cotidiana esta gente, não simplesmente ter um evento de um show que a gente dizia, ah, mira que lindo, que exótico, o que passa em Berlim, ou seja, esta família, mas realmente pode promover um como mudaram sua vida, vamos lá, e, eu não acho que todo o mundo, mas eu acho que foi uma experiência, como fiz duas obras com estas famílias, era como, fiz uma obra quando teniam 9 anos e uma obra quando teniam 13 anos. E a última obra girou também, como três anos, as pessoas cada vez mais grandes,、 al final eram enormes, mas... é como uma relação de vida, não conozco as famílias e uma família realmente se pôde quedar, começaram a conseguir papeles, agora têm permissos um dos chicos entrou em uma escola, é como um actor conhecido está na escola de Múnich, aparece em televisão, em Tatorne como series muito conhecidas ou seja, que finalmente, não somente por mim, obviamente, por parte de eles não somente este projeto, mas foram projetos que realmente geraram algo para eles, para a comunidade porque a gente começou a interessar mais em fazer uma mezcla de este tipo de trabalho se pode fazer trabalhos que ten um custo social e que seja artístico não tem que ser trabalho social e arte como que essa questão se abriu muito mais a partir deste tipo de trabalhos que também foi um pouco a estética do Howe que teve os nove anos que estive este teatro em Berlim este director Matias Liniental que realmente mudaram, desde o teatro muito burgues um teatro mais social, que incluía a comunidade turca ou seja, como as minorias em Berlim que estavam completamente ajenas ao teatro para mim tudo isso foi muito importante porque me gerou que eu encontrara o meu caminho dentro do que estava fazendo e coisas que eu nem sabia que eram algo que eu podia fazer bem ou que realmente podia encontrar minha forma e minha voz para hacerlas se começaram a abrir por meio deste tipo de trabalhos Larguíssimo 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 Não, é interessante também essa relação que a Constância tem com a Chalbuna porque é um espaço de dramaturgia, de texto, de teatro e isso é interessante porque nos espetáculos da Constância, nos últimos anos a questão da dramaturgia, a questão do papel da Carmen Menard nos seus trabalhos é interessante, ou seja, que é o problema do sentido como é que o sentido, da question of meaning, como é que a questão do sentido no seu trabalho é importante de que modo é que a dança e a coreografia que interessa a Constância implica um trabalho de dramaturgia qual é a relação que tem com este conceito que é um conceito que vem do teatro, sobretudo interessado Não sei, tem que terminar emício a Carmen Menard também, que vem do trabalho e quando estávamos no ensaio final de Back to the Present, um dos bailarinos pensou, vocês só se deveriam conhecer, porque ele conhecia como dramaturga e outra coisa, e finalmente veio a ver o ensaio, já estava bastante avançado, estive todo o dia aí e perguntou, então, você se esquece? e me disse, e finalmente começou uma colaboração muito boa, porque o que a Carmen faz, não é escrever os textos, porque o dramaturgo na Alemanha não é uma pessoa que escreve necessariamente, é trabalhar com os textos, o trabalho com a Carmen me ajudou muito com o trabalho com os actores, porque eu trabalho com os actores, a companhia tem muito texto e o tipo de trabalho que eu faço, com as obras que eu faço na Javine, está completamente integrado a palavra e o movimento, então, nesse sentido, trabalhar com a palavra, a palavra em alemão, porque a Carmen é completamente bilingüe, é peruano-alemã, então eu falo sempre em espanhol com ela, que é minha mãe, e ela tem o domínio perfecto do alemão, então, para chegar a o que eu quero transmitir, o que eu quero passar, é como a pessoa que mais eu posso confiar, e agora entendo mais, agora entendo o alemão, mas realmente os matizes e todas essas coisas, é algo que elas manejam, se eu escrevo um texto em espanhol, elas o traduzem em alemão, não passa por ninguém mais, e o trabalho que fazemos com a Carmen, e por que é importante, na dança, de alguma forma, é importante que eu seja um dramaturgo por um tema de ritmo, por um tema de... é que o que eu quero fazer se entende ou não, não importa que tipo de trabalho quer fazer um, se é um trabalho completamente abstrato, ou um trabalho mais realista, mas o dramaturgo é a pessoa que gera as perguntas para que você seja mais claro consigo mesmo também, e com o que quer apresentar, e o trabalho com a Carmen é sempre assim, como presento uma... Carmen vai e vem, está todo o tempo aí, então, trabalhamos um tempo, e vem Carmen, para mim é muito bom porque me gera muita pressão, então eu tenho que apresentar as coisas, e quero que esteja tudo terminado ou bem, ou que tenha uma boa impressão, ou que se entenda, e o que faz a Carmen é realmente perguntar, e quando há algo que não funciona, me diz, mas realmente necessita isso, esse texto é assim ou está largo, ou trae textos, ela propõe outras coisas também, trabalha bastante com os bailarines, também há coisas quando... e quando há gente que não me entende a mim, ou seja, sempre vão entender a Carmen, ou seja, porque isso acontece, que um bailarine não entende, ou seja, um actor não entende o que uma está dizendo, ou seja, e vem... ou seja, e como... tem um papel muito importante na companhia, porque... bueno, além de ser uma... muito respeitada e muito querida na companhia, e sim, a gente se sente tranquila, ou seja, quando ela está aí, todo mundo está tranquilo, porque sente que as coisas se vão encaminar. Então, o que eu trabalho com a Carmen é antes do espetáculo, durante o processo de criação? Sim, a vezes, ou seja, a vezes, hablamos já dos conceptos antes, a Carmen também é programadora de um teatro, isso sucedeu no transcurso de nossa colaboração, ou seja, e quando... a vezes, por exemplo, agora temos um projeto que fizemos juntas, com Heller Rao, que é um teatro que está em Dresden, e... como é um teatro que vamos a fazer... é como um projeto que... bueno, que... escrevemos o conceito, eu, mas depois ela o arreglo, porque é um conceito para dois anos, então, seja, já está pensado antes, por exemplo, cada vez que nos vemos e diz... ah, isto pode ir para The Past, isto pode... já estamos pensando as duas, neste projeto, ou seja, a vezes eu lhe falo de algo também, e ela pensa depois, ou seja, a vezes, chega depois de três semanas que começamos o processo e é uma surpresa total, sabe que estou trabalhando, sabe mais ou menos o tema mas não sabe com que se vai encontrar e depois trabalhamos um par de semanas juntos, depois se vai e no ensaio final está sempre então tem pedidos em que vai e vem e nesse processo vamos avançando, eu vou avançando por meu lado, sola e depois vem Carmen e para mim também é um balance perfecto porque, generalmente eu trabalho com liberdade, mas também sinto que há alguém ao lado meu que eventualmente me vai dizer ou sim, não há um outro aspecto no teu trabalho é um trabalho muito centrado na grande cidade na ideia de cidade a sua idade como um lugar como um espaço simultaneamente global e claustrofóbico as duas coisas sim, tenho uma série de trabalhos que que é sobre barrios cerrados que era como, bueno os barrios cerrados são sempre o que passa na periferia das grandes cidades e começou com isso e depois esse megalópolis que é justamente sobre e também ao mesmo tempo trabalhei em São Paulo sobre São Paulo é uma produção em São Paulo que era sobre a cidade de São Paulo sobre esse fenômeno de essa megalópolis que é uma obra chamada megalópolis que é sobre a falta de intimidade nos espaços públicos das grandes cidades como tudo tudo se transforma em um continuo de não, sem pontos nem comas quando um realmente perde essas barreiras de sentir que há qualquer tipo de intimidade e ainda não veem em grandes cidades a gente volvendose louca ou seja comendo em qualquer lado messe em qualquer lado ou seja, como que não há um espaço para cada coisa e aí como também as emoções se manifesta também publicamente muito mais ou seja, a gente por um lado há muita restrição e por outro lado há muitas explosões há muita fricção há muito então esse foi um dos temas que examinou bastante com megalópolis e depois virou Hereafter que é sobre agorafobia sobre a gente que não quer sair da casa e agora a última hora que é sobre Berlina Swear que é sobre a cidade como mais de uma forma metafórica como a qual é a como a salindo do livro de Foucault Madness and Civilization não sei como a história da loucura em espanhol como a gente que não pertenecia como se começava a segregar a gente com as formações das cidades se começava a definir qual era a loucura e quem perdia os direitos civiles que eram os loucos e se parece muito a que acontece agora a única gente que não tem direitos civiles são os loucos e os imigrantes estão exatamente no mesmo lugar e naquela época eram os loucos e os pobres então não temos avançado muito nesse sentido e é sobre como histórias de segregação dentro das cidades mas de formas quase invisíveis e é mais como a cidade como um conceito mas é tudo mais abstrato nessa obra e depois terminé com isso e me meti num bosque e agora as últimas duas obras que fiz são trabalhei com a comunidade roma que é Open for Everything que era sobre a situação dos romas na Europa e isso é a primeira obra que não faço sobre cidades e o tema da vida em uma determinada cidades urbana em muito tempo e agora os últimos dois projetos nos fiz em um bosque um em Inglaterra e outro em Berlim mas já com a cidade me vou ver louca tenho que parar mas é muito sobre o público porque é super urbano com esse público que vai ver mis obras em Inglaterra não em Inglaterra era realmente gente dessa zona era uma zona muito pobre no norte de Gales e os primeiros dois shows vinha muita gente de Londres porque era um festival das Olimpíadas era um festival que eram feitos com subsídios das Olimpíadas dos Juegos Olímpicos então os dois primeiros festivais como prensa e depois era gente de aí da zona e a mim me gostou muito ver gente que nunca havia visto jamás teatro completamente fascinada para eles era como não sei hay um montón de chicos que não podiam entender todo porque eram textos sobre economia la crisis textos larguíssimos pero se conectavam de outra maneira funcionavam em outros niveles tu descrevisas o dança-teatro não há ninguém que o possa fazer como o fez ela e ninguém deveria tentá-lo não, não, não a segunda pessoa que o faz muito bem e que para mim é um sucesso de Pinabao que é Alain Platel que ele faz também dança-teatro e que encontrou um novo linguagem para o dança-teatro levou o dança-teatro a outro ponto nesse sentido eu acho que são os dois criadores mais grandes do dança-teatro, os mais importantes para mim, obviamente, são uma inspiração ou seja, tem coisas que têm, ou seja que vêm de dança-teatro no trabalho que eu faço ou seja, que podem ter uma formação similar do que é dança-teatro mas não, 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 não é teatro físico porque teatro físico também é muito mais no tema de DV8 não tem como, é diferente ou seja, não, não por aí está mais cercano, ou seja, não porque quando é teatro físico, não se parece muito ou seja, não, por aí está mais cercano, um pouquinho mais cercano mas eu acho que é uma mistura de dança e de teatro é como a performance, nunca sei muito como definirlo ou seja, o que me gusta é como o que dizem os franceses que dizem teatro de creação, ou seja para mim se acerca mais ao teatro de creação que um gera um script ou seja, com muitos, ou seja há textos, bom, em meu trabalho que são a vezes há textos que não, que são teóricos ou seja, ninguém escreveu nada são todos teóricos ou seja, mas não são textos realmente de teatro ou seja, são todos textos teóricos ou interviews, ou seja e, bom, há vezes que não, que eu escrevo tudo ou seja, por exemplo, a última obra escrevi quase todos os textos ou seja, como que há uma liberdade dentro desse uso do texto que é diferente a partir do trabalho com os bailarines mas se vem com interviews de os bailarines está sempre muito manipulado porque sempre o termino reescribendo ou seja, então então, a vezes é como meio documental ou seja, porque em caso de Hell on Earth ou de Open for Everything que são as obras que hice Open for Everything é a obra que fiz com a comunidade roma que fizemos no mês passado o ano passado há interviews com eles estão também um pouco reescritos ou seja, mas eles falam de sua vida ou seja, então é como se acerca mais a gente se que era teatro de Rimini Protocol eu me reia muito porque é como teatro de Rimini Protocol eu venia fazendo isso desde hace muitos anos porque eu trabalhava com eu trabalhava com minha primeira obra que tomava interviews com gente que estava no escenário eu lhe feia em 2002 ou seja, nem conhecia a Rimini ou seja, nem quem eu feia com umas senhoras que veniam de ou seja, a maioria eram da DDR ou seja, senhoras maiores que veniam de ou seja, entre 65 e 80 anos e eram parte da obra e contavam sobre suas histórias de amor e bailavam mas sempre está mesclado não é teatro documental porque está mesclado com os bailarines fazendo outra coisa se maneja entre todos é como entre todos esses mundos mas não posso dizer que pertenezca a nenhum então me parece que o teatro de creación é o mais cercano ou seja, pero não é dança então é raro dizer teatro adoptais por um processo criativo padrão quando crias ou seja, tens um processo criativo com uma metodologia própria? a forma que eu trabalho é sempre o mesmo? a forma que eu trabalho ou vai variando? não, vai variando depende do grupo depende do grupo depende da ideia depende do... não, trato de que varie para não aburrirme também e para que não salga sempre o mesmo depende de como cada processo começa diferente há processos que viram super claros há processos que viram com texto antes depende de cada processo estou rindo agora porque agora com respeito ao trabalho que estamos fazendo aqui na Col de Métro o último trabalho o único que tinham que fazer os bailarines era ler uns cuentos de Grimm e ninguém os leía era incrível ninguém disse bueno, quem leia os Grimm? todo mundo disse porque depois era como finalmente contaban a história e eu sacaba tudo e escrevia a história de volta finalmente não importava que os hayan leído ou não terminé usando as histórias mais clásicas escrevendo as de volta mas como parte do processo ver se encontraba algo por a forma de recontar estas histórias nada então às vezes você tenta algo ou seja, esse é o tema que eu às vezes vengo com uma ideia do que eu quero tentar com o processo e não funciona para nada então isso é o bom que tenho que mas isso me parece bom porque me confronta com outra coisa então é como que se me cierra uma porta e digo não, tenho que encontrar outra solução que isso é o bom de um processo para mim que é um processo creativo que abre espacios novos inesperados e também que há accidentes por exemplo na última obra eu pensava estava claríssima que tinha uma cantante lírica e tinha que estar esta cantante lírica sendo Schumann e Schubert fazendo música romântica e era como isso estava claríssimo e a cantante lírica no meio do processo se transforma em diplomática entra em uma escola diplomática uma coisa super improbável que passara e deixa o canto decidi deixar o canto em nosso processo porque e começaram a ensaiar estamos bastante então audicioné outras cantantes líricas e disse não, não é esta cantante lírica o que nós estamos e terminé trabalhando com a cantante de jazz que havia conhecido e disse não, esta é a pessoa que tem que fazer a obra pensei e a havia visto somente duas vezes em minha vida mas eu pensei que é ela meus músicos estavam você está louca ou seja, cambiaste completamente a direcção não pode fazer música romântica finalmente foi o que deu um twist ao trabalho que era completamente necessário a pessoa era como a peça fundamental e a forma que ela fazia esta música romântica a obra termina quase termina com um poema de Goethe que é que é que é uma versão de Schubert ou seja, eu não fazia a versão de Schubert fazia como uma versão livre deste poema que finalmente essa forma na qual ela executa era isso que eu queria fazer é justamente a chave de como tem que resolver-se tudo quase então às vezes estão essas coisas que são esses accidentes que um não sabe que vão a passar e que são muito afortunados dentro de perder um performance que a um gostei muito então isso é o que me gusta do processo de creativos está exposto a um monte de coisas que tem que resolver e que vão também resolver a obra já agora qual é a importância que o texto tem das suas criações e até que ponto o texto o texto dito em palco estrutura o espetáculo até que ponto o texto estrutura o espetáculo o texto estrutura depende estrutura bastante porque finalmente para mim a dança é abstrata completamente então é um poder em si mesmo que sempre pode mas o texto é como dar esse significado directo então o tema que dá esse significado directo é muito importante onde está e como resuelve também a estrutura então resuelve 50% ou 70% com respeito ao movimento depende do espectáculo mas resuelve muito a última hora não era música toda a mesma hora de música era como uma banda que não terminava de parar e o último pedacito era o silencio era o 4 de 33 de John Cage então era finalmente a nada era o vacio não era nem texto nem a música o que resuelve se olvida tudo isso mas o texto tem uma parte muito importante porque no momento que vem que aparece por primeiro um texto que é esse texto que é o que me está dizendo a onde me está levando mas também me gusta que um tenha esses significados com um ou seja esses momentos que está perto de um significado directo e depois momentos que o perde completamente que entra em um espaço abstracto de espaço de movimento ou mesmo de a palavra de executar de outra maneira há momentos que eu uso textos de uma forma musical abstracta que são como mais a ideia de isso por exemplo na última hora vi um texto de Lacan que era um texto de uma conferência de Lacan era um texto coloquial era Lacan falando da gente no era um texto sempre teorético mas era de um livro de texto era algo que tinha uma conexão com o interlocutor e o 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 entre ruídos e animais igual si uno sempre volviu ao texto pero o texto en si mesmo era muito claro pero a veces esos textos que são claríssimos igual é um texto que é mais teórico no meio de uma obra de dança a gente os perde e para mim de forma que estava ejecutado no entendia o que era entraba por outro lado para mim os textos também tem essa forma que há bastante textos teóricos também nas obras entram como todo mundo entende tudo entende algo é mais um significado que não é uma história sobre personagens é uma história sobre o significado em si mesmo que é a ideia com a qual está trabalhando então é uma forma mais abstrata mas ao mesmo tempo há gente que às vezes se perdeu completamente me passa isso não é que sempre se entenda não é que todo o mundo entenda para mim isso define muito que tipo de texto nunca o texto como uma coisa sola pode ser muitas coisas às vezes tem que ser entendido às vezes não e nesse sentido define a estrutura de formas diferentes uma pergunta recorrente por que mudou o nome da sua companhia de Tamagotchi para Darky Park ao nome por que qual foi o motivo qual foi a razão no no porque em não uma música chamada Constanza Macras barra Tamagotchi Lonely Tamagotchi primeiro e então um crítico de dança me disse está muito gracioso o teu nome, o poderias cambiar todo o tempo e deixar o teu nome em frente total, importa porque Lonely Tamagotchi que ninguém sabe o que é Tamagotchi era esse huevito japonês que era como um animalito eletrônico e eu tinha um amigo que me havia regalado Lonely Tamagotchi é um Tamagotchi que se vai morir porque ninguém o está ajudando então, depois se transformou em Tamagotchi Y2K porque era o momento de Y2K era o momento do famoso Y2K bag que ia matar todas as computadoras e então pensei que ia matar Tamagotchi também porque ia ser um reset ao 1900 pensava que as computadoras não iriam poder sair dos mil se acuerdan? que depois que no 2000 todas as computadoras iriam voltar a 1900 então, por aí, como se fosse uma coisa eletrônica e depois se transformou Dorky Park porque já era o Tamagotchi já era a broma, se había agotado completamente era o ano 2002 não havia nada que a gente se pudesse relacionar e já estava trabalhando com um grupo de chicos que eram americanos e sempre falavam que Dork, que Dork e isso no espanhol é como aparato é como raro, como extraño então, me parecia gracioso porque porque também eu me senti identificada como que quando estava toda a minha vida não havia sido como a pessoa mais cool era como a pessoa rara não era uma nerd completamente mas era uma coisa assim como uma Dork então, como estamos fazendo uma obra como Dorky que trabalhamos com muita inspiração do programa espacial soviético e a explicação Mir uma trilogia chamada Mir Love Story e nós passamos mirando filmes de cosmonautas e então todas essas coisas assim soviéticas então, de Gorky Park se transformou em Dorky Park era como, ah Dorky Park Gorky Park, Dorky Park e agora estou clavado com esse nome porque o quise cambiar mas depois já não se me ocorreu nada mais Bom, esperando uma pergunta final sobre o estado da dança em Berlín e no espaço Europa Central Alemanha Bom, esta dança em Berlín é patético tenho que dizer assim, terriblemente há uma só companhia que tem muito dinheiro que tem muito dinheiro que tem como 2 milhões e estão lutando por 3 ou 4 que é mais dinheiro do que tem Foresight que tem dinheiro de duas cidades diferentes ou seja, tem 3 milhões mas tem dinheiro de Frankfurt e tem dinheiro de Dresden ou seja, 1 milhão e meio de cada cidade Berlín é uma cidade que está bastante em bancarrota não tem realmente comercio não tem industria e tem muitas deudas então, as universidades têm cortes muito grandes os teatros têm cortes ou seja, uma cidade realmente tem esse slogan pobre, pero charming ou seja, esse slogan de Berlín que realmente já não é gracioso e agora eu sei que Dorky Park é a segunda companhia mais grande de Berlín depois de Sajabás é obvio, está em todos os informes ou seja, um tem que apresentar todos os papeles ao governo número de performance ou seja, plata de coproducção temos um subsídio nos han dado a volta nos han dado a volta nos dieron nada, 160 mil euros ao ano a outra coreógrafa porque isto completamente le dieron a uma coreografia que não saiu nunca de Berlín 250, raríssimo e isso segue sendo como também é como qualquer lado corrupto o juiz escreve o juiz ou seja, a pessoa que está no jurado que escreve ou seja, é como o único fan que tem esta coreógrafa ou seja e finalmente saiu com um com mais dinheiro que Remini Protocol ou seja, que eu ou seja, é algo raríssimo que não se pode entender porque Remini Protocol se a passa girando, não? também e leva o nome que não é dança mas é a cena independente então está muito mal ou seja, não há muito dinheiro realmente a gente tem que pelear muito ou seja, não está no está a nível de Bélgica ou seja, de Bruselas ou seja, não não é um espaço ou seja, todo mundo vai a Berlín pensando que trabalho mas realmente não há tanto trabalho é difícil eu tenho muita sorte porque trabalho com teatros ou seja, então com minha mini-subsidio consigo ser maravilhas porque tenho subsídios federales porque também consigo dinheiro de Bundeskulturstiftung que é um subsídio federal que não pertence a Berlín porque tenho ou seja, também me dan para compensar também tenho Hausher Kutufons mas em geral não estão promovendo a cena independente está agora em crise completamente se la passam protestando e eu vou protestar com eles quando eu volto mas, então justamente todas as decisões foram quando eu estava viajando e colo de metro são os novos subsídios mas agora quando eu volto me torno a protestar também igual me dizem mas você não protestar que tenho dinheiro mas eu tenho uma companhia desde 10 anos e tenho gente tenho uma oficina que tenho que empregar que estão empleados a gente na oficina está empleada estão pagados menos do que tem que ser um wage que é menos do que tem que ser no está mal mal quando me cuentam não estão pagados na mitad do que tem que estar pagando não estão pagando um pouco menos mas é muito é com muito muito, muito muito força independente nosso por gerar dinheiro de outros lugares ou seja isso tem que ver mais que nada com meu equipo que é incrível ou seja, comigo que eu me passo viajando mas não tem que ver com o que passa na cidade nós sobrevivemos por muito porque trabalhamos com Jobbine porque trabalhamos agora não trabalhamos mais com Jobbine trabalhamos somente com Jobbine mas temos um teatro que é um teatro forte que pode co-producir e que nos dá uma infraestrutura ou seja, se não não poderíamos fazer mas isso não é todo mundo ou seja quando um tem que fazer um espectáculo um estúdio realmente ou seja, eu agora tenho um estúdio ou seja, quando não o alquilo mandamos e-mails em cadenas ou seja, podem usar gratis eu o pago igual quando não o uso o trato de alquilar porque é caríssimo mas se não o alquilar tento ajudar a gente para promover que a gente tenha que fazer um estúdio porque essa foi a forma com a qual eu comecei a trabalhar com um estúdio mas eu naquela época pagava os estúdios pouquinho ou limpiava por estúdio mas se não está em uma situação grave e porque há cortes está pior e havia um dinheiro que se chama o imposto da cidade ou seja, Berlín tem um novo imposto que é muito dinheiro são como 40 milhões de euros e toda a cena independente nós, nós e terminou todas as operas Berlín tem três operas imagina-se não nenhuma cidade tem três operas menos Berlín que tem três milhões de habitantes como é que se passa da cena underground para a cold metro? não 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 mas na realidade é como que há tanto tempo que estou que estou que estou bom, no meio há tantos festivales que estive na Avenida em Berlín e Fechspiel ou seja, isso foi mais mais radical, não? de que foi fazendo a Berlín e Fechspiel ou seja, com 34 anos que era a única coreógrafa mulher que estava no teatro grande era o Castor, Robert Lepage que estava nesse espaço grande de Berlín e Fechspiel em 2005 e depois e depois, agora este cold metro o que me parece mais gracioso é ser mais especiales de unir de dança a um espaço que é teatro ou seja, isso é o que me parece mais curioso que perdão que todo mundo está com isso que sou a primeira mulher que é o tipo de problema de gênero é outra coisa ou seja, não tem que ver com a carreira e... e não, mais que nada para mim o que é interessante é que... é de venir de un... de la dança porque eu igual considero que vengo de la dança eu trabalho com actores pero vengo de la dança a trabalhar realmente com 16 actores ou seja, que para mim são bailarines porque me estão mentindo porque são muito bons físicamente e muito abertos para trabalhar ou seja, é mais uma forma que trabalho eu que é bastante brutal e eu, na verdade, tinha muito medo de dirigir 16 actores agora são 17 porque temos um guest tinha muito medo porque sempre tenho 2 ou 3 actores nas obras mas quando a relação actor-bailarín é igual já é uma catástrofe se empiezan a pelear é como complexidade os actores não entendem o que têm que fazer se complica eu tenho como uma imagem do actor que é muito complicado para mim muitos actores juntos me geram bastante ansiedade mas, nesse sentido foi uma experiência incrívelmente positiva porque, ao contrário eles trabalham muito bem ou seja, estão muito bem ou seja, em alguma forma são muito livres e podem fazer também eu que os bailarines actúem e que falem mas também é outro tipo de trabalho e com eles essa parte é muito sencilla ou seja, tipo gerar improvisações teatrales e que funcionem e que não foi uma experiência está sendo uma experiência muito positiva ou seja, de e, bom de vir ao underground o seja, o do underground o seja, o do underground é esse passo que que, bom que é que é o que necessita o teatro estatal ter mais gente do underground sim bom muito obrigado por estar com a disponibilidade e bom trabalho para este final de Acordamento muito obrigado Obrigado.